O Felipe voltar ali pra comemorar parabéns, olha o Felipe sendo ovacionado aqui com a galera, Jader. É, a gente vai rever, então, o momento é que ele homenageou o Leonardo, e claro, fez todos nós, né? Nos emocionarmos também aqui, revivendo o jornal... Liga Mundial, parte final é a vez do masculino, no quarta-feira já temos o Brasil, temos o início da cerimônia de premiação, ali a Rachel Adams. Ah! Oh! Oh! O que é que já vim atrás, a gente se sente em casa. Eu sei para eles. O que é que é que é que é uma coisa, viu? Você está em casa. O que é que vem? O que é que vem? Eu sou eu lá, o que vem o Leaf que vem. Vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto